São Paulo, ele que já foi do Atlético. E aí, Fael? Falei ontem, o Leopoldo Esqueira é um bom treinador, o elenco do Flamengo é muito bom. O Atlético precisa melhorar porque jogador que pode bater de frente com o time do Flamengo, ele tem. Mas o comportamento tem me assustado. Eu vou pegar de exemplo o Paulinho, por exemplo. O Paulinho tem se escondido atrás dos marcadores do jogo todo, algo que o Edelilson fez desde quando chegou aqui no Atlético. O Paulinho pode ser um pouco mais participativo. Eu acho que a forma como o Atlético tem utilizado o Hulk também, eu não concordo com essa maneira. Você não tem hoje um jogador de referência na área porque o Hulk sai para buscar a bola no meio campo. O Pavon busca também quase como um meio, às vezes, levando. E quando o Atlético chega, quem está ali como referência na área? Não tem. Já que o Hulk sai muito, a gente precisa desse cara de referência na área. Se o Paulinho não vai ser tão participativo assim, eu colocaria o Allan Kardec. E a grande dúvida que a gente vai mostrar na escalação daqui a pouco é se teremos dois volantes. Se o Filipão vai começar a colocar um time com dois volantes já.